Bom dia pessoal, investi mais uma vez na área e trazendo aí pra vocês eu ganhei dois NFTs no Real M, pessoal, isso mesmo o primeiro foi aqui, eu cheguei ao level 23 e quem chega ao level 23 tem direito a fazer o claim de um NFT completei o level 23, vamos fazer o claim aqui, aqui vem um helper eu estou precisando ainda de um bombeiro ou um doutor, vamos ver o que vem pra nós o que vier é lucro, e veio mais um engenheiro que legal pessoal, olha aqui, vem um engenheiro expert, eu nem sabia que poderia vir expert, pensei que vinha comuns, deixa eu colocar aqui pra vocês verem, helpers, os normais estão 37 wax, o engenheiro normal está 38 wax e vem pra mim um expert, então que preço que está esse, advogado 143 wax, que loucura gente, show de bola Real M trazendo mais alegrias pra nós acabei de ganhar um NFT de 143 wax deixa eu mostrar pra vocês, ontem à noite no bar que eu ganhei esse aqui um tokenzinho, já vou mostrar o preço pra vocês também e deixa eu mostrar aqui a missão que eu fiz ontem eu fiz uma sequência só com RLM, eu deixei acumular eu fui fazendo as outras missões, deixando as de RLM de lado e à noite consegui esse print aqui maravilhoso no qual passa de 500 RLM, 281, 147, 162, 46, 43 e 16 isso aqui foi ontem à noite lá no nosso grupo do Telegram entra lá gente, vocês tiram dúvidas por lá aqui eu ganhei um tokenzinho verde esse token verde custa 6.88 wax então eu posso vender ele ou usar ai que legal cara, tirei o expert vamos fechar aqui então show de bola, vai ser muito útil esse engenheiro pra nossa conta clicamos aqui eu estou no momento sem titânio então vou trocar aqui o nosso cyborg vamos achar ele aqui ó um de dois eu estou com dois engenheiro expert vamos colocar aqui o limite pra 350 e show de bola então o que que acontece eu vou focar a pesquisa do engenheiro no full porque eu estou com três deles se você olhar aqui eu estou com um engenheiro normal e dois engenheiro expert então eu vou deixar ele no level máximo tanto de recursos quanto de treino e vai ficar bem legal vamos lá então deixa eu só dar o claim aqui nas missões três missões com sucesso você pode dar o claim total estou concentrando todo o farm da nossa supervisora quero subir logo ela de nível e vamos pegar o tokenzinho que ganhamos e tentar a sorte ontem ganhamos titânio nosso amigo lá no grupo ganhou um helper vamos ver o que que vem pra nós hoje chance maior é pra titânio e recurso porém pode vir um líder de três estrelas a chance é bem pequenininha ali 0.23 vamos lá já demos sorte no level ganhamos um helper expert e aqui vai vir confirmação aqui na closed wallet aprovar e mais uma vez titânio misericord na próxima tem que vir outra coisa né vamos aproveitar aqui e fazer as missões também a prioridade é upar a nossa supervisora deixa eu mostrar pra vocês aqui ela está level 8 com 51% falta ainda 79 mil de experiência tem duas missões por fazer na Ásia então eu venho e clico na Ásia coloco ela na Ásia então o foco é o líder da Ásia pra receber a recompensa vou colocar meu general de volta aqui porque meu general está sem o café cafezinho pro general ah eu tinha colocado os cafés no arquiteto e no político e esqueci de colocar de volta olha aí o perigo os cafés parados é prejuízo né vamos colocar eles aqui rapidinho ok vamos lá essa missão aqui vai dar a reputação 680 de reputação 1500 de experiência essa aqui vai dar 422 vou focar na que está pagando mais aqui vamos colocar um líder de uma estrela estou focado em upar eles como é a missão que eu quero focar em experiência eu vou usar esse detector esse gravador aqui épico então colocamos aqui a preferência pelas tropas que tem o mais aqui no máximo aqui no máximo já fechou então está aí pessoal estou mandando 101 helpers e vai dar 73% de chance e a experiência foi para 1974 esse cientista aqui eu estou ocupando ele quero colocar ele level 7 ou 8 pelo menos antes de vender ele e falta 21.9k ah lembrando para vocês se vocês quiserem comprar algum líder no pix só me chama lá no telegram talvez fica mais fácil para quem está começando agora e não tem facilidade com a red wax mas tem tudo explicado nos vídeos caso vocês queiram comprar direto pela atomic hub também aqui vamos colocar todos os farms todos os engenheiros e vamos completar com workers precisaria de 179 com 108 vai dar certo porque tem o bônus aqui e note que eu mostrei para vocês que falta para mim ainda doutor e bombeiro eu vou acabar comprando esses dois aqui para eu poder ter todos vou coletar aqui o titânio mais alguma missão por fazer o máximo de missão é 10 que eu tenho no momento então eu estou com 9 tem que ver aonde está faltando a outra na Ásia foi as duas na África as duas na América do Norte aqui então o primeiro passo é colocar a nossa supervisória na América do Norte aqui na Ásia recolocamos o nosso hacker 5 estrela vamos ver aqui se temos alguma chance se eu não nem mando 35% completar com ciborgue 75% vamos embora uma estrela tem um aqui com canivete que dá 1% vai ser aqui mesmo ele está subindo de level também precisa de 2.400 para subir de level só essa missão vai dar 1.900 já ajuda bastante e deixa eu baixar aqui vamos lá todos os farmers todos os enfermeiros cirurgião e todos os workers o ciborgue eu vou deixando para depois umas missões mais difícil talvez a diária fechou pessoal essa aí só trazendo para vocês que o RealM você consegue ganhar de várias formas mostrei para vocês mostrei para vocês aqui a parte que você ganha direto no token o token RealM o RLM esse token aqui você consegue trocar por Wax muito fácil então aí na base 600 tokens que eu fiz lá mais 6.26 Wax só naquela sequência de missões então assim você vai fazendo e acumulando os seus Wax pode sacar pode comprar pode revestir outros jogos aí vai do critério de cada um os NFTs que você ganha você pode vender também aquele verdinho que eu usei da base 6.88 Wax e o helper expert que foi sensacional aqui aí você precisa chegar no level 23 a próxima recompensa agora que eu vou correr atrás é esses 200 mil de experiência esse aqui eu vou acabar jogando para minha supervisora bem provavelmente e depois no level 25 aí sim vamos abrir a oceania e vem 500 RLM de recompensa próximo NFT de recompensa apenas agora no level 27 aí bem mais difícil chegar seria um boost 500 mil de experiência no level 31 não sei se dá tempo de chegar no level 31 ainda tem que esforçar bastante aí sim mais um NFT pode ser comum raro ou épico aí seria um equipamento beleza pessoal é isso aí investir mais uma vez na área inscreva no canal deixe seu like nos vemos no nosso grupo do telegram lembrando-se aqui não é indicação de investimento não ganho nada do jogo para divulgar eles porém é um joguinho show de bola e é top está dando uma graninha boa até mais e um abraço